Meu nome é Letícia Dornelis, eu sou pré-candidata a vereadora em Resende. Uma das pautas que eu defendo é a educação, que é diferente do ensino. A educação passa pela família, o ensino passa pela escola. A gente tem que cuidar das crianças, porque elas não só apenas são o futuro do Brasil, como elas fazem a vida da gente ter sentido. Quando você cuida bem de uma criança, você se sente renovada. Você se sente inspirada para seguir em frente nas lutas cotidianas. Mesmo quem não tem filho deve proteger as crianças. Há muita maldade no mundo de hoje, que vem da internet, que vem das esquinas, que vem até das amizades que nem sempre são leais ou são honestas. Você tem que estar atento com quem o seu filho conversa, com quem o seu filho se comunica na internet, que às vezes finge que a criança não é, é um adulto esfarçado. Cuidado com o que você possa. Não coloque nome, não coloque endereço, não coloque localização, não coloque onde o seu filho estuda, não coloque uniforme escolar. Proteja o seu filho. Educação é em casa. Isso faz parte da educação. Proteger, ensinar, orientar para a vida. Pensa nisso. Precisa o seu filho. A polícia vai ser uma tomeária. Tchau! Tchau!